olá pessoal fazendo um vídeo aqui para mostrar como é que está nosso sistema atualmente sem muitas alterações decantador que eu tive que desativar ele vou ter que dar um conserto nele aqui está um matinho de estimação da minha mãe nasceu esse mato aqui ela está deixando esse mato para crescer não sei pra que nosso sistema continua o mesmo aqui o nosso santo nós temos morador novo aqui aqui os novos moradores nossa coisa linda de lata é santista é lata vermelha de lata é rosa vários nomes mas é uma espécie de lata há muito tempo eu já queria criar esse lápis aqui e por um destino assim inesperado eu consegui esse lápis já ganhei ela já assim juvenil já cresceu bastante depois que eu coloquei as aqui super saudável parece ser bem resistente duas feitas depois que eu coloquei elas aqui se não me engano e tem mais alguns moradores aqui nessa caixa aqui lá no fundo vocês vão ver uma botela e essa aqui é de estimação aquela lá olha lá a bichona vem de novo olha aí essa já matou um bocado de peixe aqui aí depois eu coloquei os peixes junto com ela está calmo agora não está batendo mais não mas teve uma época que morria muito o peixe era ela que estava matando essa aqui é a última remessa que a gente colocou né não teve um bom desenvolvimento não sei se foi o caso da época que eu coloquei ou se é questão de qualidade de alevinos mas eu não gostei do desenvolvimento dessas aqui não né temos duas aqui ó que eu peguei vou fazer um almoço em hoje e aí é isso aqui vai papar nela hoje essas duas aqui e no mais é isso aí pessoal acrescentei aquela caixa ali no final e você acha que ela tá sem alternação e está derramando água ali deixa eu dar uma pausa aqui estava repondo água aqui nessas plantas da minha mãe aqui esqueci e está derramando água aqui eu tentar fazer algo aqui passar em menos água aí depois nós libera e aí nessa nessa caixa aqui ó que eu tava falando que a gente acrescentou eu tenho uma estilapa rosa aqui também quero ver se eu consigo reproduzir elas aqui tá sem alcestinação e acho que tem 16 aqui dentro e é isso aí pessoal falar minha mãe foi pegar enxada ali para dar uma geral no quintal dela um abraço pra vocês ficou com deus breve a gente vai voltar a fazer uma sequência de vídeos aqui e aí e aí e aí e aí